Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como fazer esta camisa social manga longa. Aqui, no caso, eu fiz ela no infantil, mas a forma de fazer no adulto é exatamente a mesma. Aqui eu vou fazer sem molde, utilizando uma outra camisa de base de corte. Espero muito que gostem, agora fiquem com o passo a passo. Para esse modelo, eu estou utilizando tricoline 100% algodão, e como eu falei pra vocês, estou trabalhando com uma outra camisa de base de corte. Aqui, então, eu vou dobrar o meu tecido ao meio, e vou posicionar a minha camisa ali com o direito para cima. Vou ver ali quanto que eu tenho de transpasse de botão, e acrescento mais 1 cm para a margem de costura. Então, agora, eu dou esse afastamento ali, dessa medida que eu acabei de tirar ali, que no meu caso dá 3,5. Para saber a quantidade de tecido necessário, você vai precisar medir ali o comprimento da camisa, mais o comprimento da manga. E acrescentar aí, de 5 a 10 cm ainda, de margem de costura. Então, essa é a medida que você precisa comprar. Aqui, eu venho com o giz, eu venho marcando ali toda a minha margem de costura. Embaixo, eu deixei com 2 cm para fazer a barra. E venho subindo ali na minha lateral, 1 cm. Ali, eu marco certinho, ali, tirando a minha gola fora, tá? Esse meu colarinho. E eu venho marcando também, deixando 1 cm, acompanhando ali a minha camisa. Lá em cima, no ombro, como eu já mostrei em vários vídeos para vocês, eu deixo a parte da frente sem margem de costura. Para a parte traseira ficar mais alta, né? Ficar maior. E transpassar ali para frente, que eu acho que assim veste melhor no corpo. Então, eu deixo sem margem de costura o meu ombro da frente. E depois, no ombro das costas, eu acrescento essa margem, tá? O que eu não posso é tirar e deixar sem, senão vai faltar. Aqui, venho fazendo também a margem aqui da minha cava. E depois, venho cortando. Como eu cortei a minha frente na dobra do tecido, agora eu venho separando ali no centro. Porque ali, é preciso separar em duas peças para poder fazer o transpasse. Então, agora, eu vou cortar a parte traseira. Dobro ali a minha peça ao meio também, mas agora com o traseiro para cima. E vou cortar seguindo aquele recorte ali das costas. Então, no caso ali, esse recorte, ele fica um pouco acima da metade da cava. Então, caso a sua camisa não tenha e você queira fazer, você vai pegar a altura da sua cava, dividir ao meio. E aí, você pode subir ainda mais uns dois centímetros, tá? Então, como a minha camisa aqui já tem, eu vou seguir ela. Então, eu posiciono ali, deixando lá em cima um centímetro de margem de costura. Colocando o meu tecido ali, a minha camisa, no tecido dobrado ao meio certinho. E agora, eu venho fazendo o mesmo processo, marcando ali em volta dois centímetros de barra. E um centímetro em toda a minha lateral e na minha cava. E um centímetro em toda a minha cava. Bom, agora com a minha parte de baixo das costas cortadas, agora eu vou cortar a parte de cima. Essa parte de cima, eu preciso tirar ela duas vezes, para dar um acabamento embutido, ficando assim mais bonito. Então, ali, eu faço o mesmo processo, coloco ali na dobra do tecido certinho, a minha camisa. E agora, eu venho marcando, deixando um centímetro de margem de costura na parte de baixo, como vocês podem ver. E lá em cima também, descontando ali o meu colarinho, tá, gente? Então, eu marco ali um centímetro, dobro e venho seguindo ali o desenho da minha gola. Lá em cima, no meu ombro, como eu falei pra vocês, eu vou colocar um centímetro de margem de costura, mais aquele um centímetro da parte da frente que eu tirei. Vocês lembram que eu tirei a margem da frente, então, pra jogar agora nas costas. Então, eu deixo ali com dois centímetros de margem no meu ombro. E sigo agora, fazendo ali também o restante da minha cava, também com a margem. E como eu falei pra vocês, eu corto duas vezes esse mesmo desenho. E assim ficou pronto. Agora, novamente, com o meu tecido dobrado ao meio, eu vou tirar o meu colarinho. Colocando ele ali certinho na dobra. E fazendo o mesmo processo agora, deixando um centímetro de margem de costura em toda a volta. E corto também duas vezes o mesmo corte. E corto também um centímetro de margem de costura. Agora, eu faço a mesma coisa para cortar a gola. Também coloco ela ali na dobra e marco um centímetro de costura em toda a volta. E corto duas vezes a mesma peça. Agora, para a manga, eu vou pegar essa parte de cima dela, onde não tem costura nenhuma. Vou posicionar ali também na dobra do meu tecido, alinhando ali bem certinho. E lá embaixo, vocês podem ver que vai dar uma leve entrada. Porque ali, no caso, a gente vai ter um punho mais estreito e teremos ali uma prega na camisa. Aqui agora, eu vou cortar a minha manga, tirando fora o meu punho. Eu dobro ele ali para cima. E venho fazendo a marcação de um centímetro de margem toda a volta, como eu já mostrei para vocês. Acompanho certinho ali o desenho da minha cava, para não ter erro depois. E agora, eu venho cortando e, através dessa manga, eu tiro uma outra igual. Com as duas mangas cortadas, agora, eu sobreponho uma na outra, direito com direito ou avesso com avesso. O importante é que fique espelhado. E agora, eu vou pegar ali de um dos lados da minha cava e vou tirar apenas uma lasquinha mesmo, tá, gente? De coisa de meio centímetro no máximo, eu venho tirando ali de um lado. E faço um pique ali no meio, para saber que ali é a parte da frente da minha cava. Para o punho, o mesmo processo. Com ele dobrado ali, eu posiciono também o tecido dobrado ao meio. Colocando ali dobra com dobra. E tiro deixando um centímetro de margem de costura ali nos três lados. E eu faço esse mesmo corte quatro vezes. Agora, para finalizar o corte, eu vou cortar duas tirinhas para dar este acabamento aí que vocês estão vendo. Então, eu vou cortar ali com uma largura de quatro centímetros. E o comprimento precisa ter essa medida que vai ficar essa abertura. E assim, eu corto duas tiras iguais para dar este acabamento, ficando tipo um viezinho. Agora, vamos partir para a montagem. Então, eu pego ali a parte das minhas costas para montar a parte de cima. Então, eu vou fazer ali um sanduíche com essas duas partes de cima, com a parte de baixo no meio, como vocês estão vendo aí. Assim, eu tenho os meus dois recortes de cima, direito com direito, e a minha parte de baixo ali no centro. E agora, eu vou lá na máquina reta e passo uma costura ali de fora a fora. Ficando desta forma, que vocês estão vendo aí, fica uma costura embutida. Fica com o acabamento bem limpinho, e essa parte de cima fica reforçada, porque ela fica dupla. Agora, eu vou voltar lá na máquina reta e vou passar ali um pês-ponto de meio centímetro. Ficando com este acabamento. Agora, eu pego as minhas duas partes da frente para fazer o transpasse de botão. Então, ali com as duas partes para cima, eu começo dando uma dobrinha ali de um centímetro. Eu estou marcando com a unha mesmo, mas caso você prefira, pode fazer isso a ferro. E depois de virar desse um centímetro de acabamento, eu vou virar agora dois centímetros e meio, que é a largura do meu transpasse. Então, eu venho ali virando dois e meio, venho medindo certinho ali com a fita, e venho alfinetando de cima até embaixo. Faço o mesmo processo dos dois lados, e depois eu vou lá na máquina passar uma costura em toda essa volta. E já aproveito também para fechar a minha gola, colocando direito com direito, e passando uma costura nas laterais e na parte de cima. Aqui no transpasse, eu venho costurando ali a bordinha, deixando um pês-ponto bem rente. Venho costurando até lá embaixo, como vocês podem ver. Chegando lá embaixo, eu viro, e subo prendendo ali a minha lateral. Faço esse mesmo processo dos dois lados da frente. E agora, na gola, depois de costurada, como eu mostrei para vocês, eu vou aparar as pontinhas, para não ficar muito grosseira ali, e depois na hora de desvirar, não ficar um bico redondado. E sigo passando ali um pês-ponto também de meio centímetro por toda essa volta. E agora, eu vou colocar aqui um pês-ponto também de meio centímetro. Com o acabamento das partes da frente feitas, agora eu vou fazer a montagem da gola. Então, a minha gola aqui, como vocês podem ver, também ficou com o pês-ponto. E agora, eu vou pegar ali o meu colarinho, as duas peças, e vou fazer o mesmo processo que eu havia feito na parte traseira. Vou montar aqui um sanduíche, com as minhas duas partes do colarinho, direito com direito, e a minha gola ali no meio. E venho alfinetando, começando ali do meio, venho alfinetando ali certinho, para a gente ir lá na máquina reta passar uma costura. Bom, gente, aqui eu faço um detalhe para facilitar depois na hora da montagem. Então, na hora que eu for lá na máquina passar uma costura ali em cima, eu pego um dos lados ali do colarinho, e dobro um centímetro para cima. Alfineto, e faço o mesmo processo do outro lado. Ali, eu já aproveito, e já viro esse um centímetro, e venho vincando com a unha de fora a fora. Que assim já forma o desenhinho, para poder fazer a montagem depois lá na camisa. Ficando assim, como vocês estão vendo, ó. Eu alfinetei os cantinhos, né? Vinquei ali com a unha, e costurei lá em volta. Agora, com a tesoura, eu dou uns piques nessa parte arredondada, para na hora de desvirar ficar, assim, o desenho mais bem feitinho, mais arredondadinho. E como vocês podem observar, aquele lado que eu virei um centímetro para cima, já fica ali com o acabamento feito, e isso facilita a montagem. Então, agora, eu pego frente e costas, coloco direito com direito, posiciono ali certinho os meus ombros, e vou lá na máquina reta passar uma costura ali unindo, e já dou o acabamento também na overlock. Depois de costurado, eu viro a minha peça pelo lado direito, jogo toda essa sobrinha de costura ali para a parte traseira, e vou lá na máquina passar um pês-ponto de meio centímetro ali, para dar um acabamento mais bonito, mais profissional, ficando assim. Então, agora, eu vou fazer aqui a união da minha gola. Vou pegar ali o meu colarinho, naquela parte onde eu não dobrei, onde está inteiro, e posiciono ali pelo lado avesso da minha camisa, alfineto o meio, alfineto as duas laterais, certinho ali, pontinha com pontinha, e agora, sigo alfinetando por toda essa minha gola. Depois de tudo alfinetado, que eu vi que tá bem certinho, eu vou lá na máquina e passo uma costura reta ali. Agora, com a minha gola presa pelo lado avesso, eu vou virar pelo lado direito para dar o acabamento final. Aquele um centímetro que já está virado para dentro, eu vou apenas colocá-lo ali, cobrindo a costura que eu acabei de fazer. Então, eu venho só posicionando ali certinho, e sigo alfinetando. E agora, depois de tudo alfinetado, eu venho passando uma costura ali bem rente embaixo, prendendo esse meu colarinho. Venho costurando aos poucos, tirando o alfinete, costurando bem rente, como eu falei pra vocês. E depois de costurar essa parte de baixo, eu vou virar e continuo costurando na parte de cima para dar o melhor acabamento. E depois, eu vou virar e continuo. Agora, na manga, eu vou fazer um corte para dar aquele acabamento no viés. Então, eu vou pegar ali a minha manga, tá? Direito com direito. Ali, o lado do pique é o lado da frente, certo? Então, eu vou fazer esse corte do lado contrário ao pique. Então, primeiramente, eu dobro ali a minha manga no meio, para encontrar o centro. Vinco ali com a unha. E agora, eu dobro a parte das costas, eu dobro ela novamente ali. Então, eu encontro a metade das costas, vinco com a unha. E agora, eu vou fazer um corte ali na altura de 7 centímetros. O corte feito, agora eu vou dar um pique ali para cada lado, mas é um pique bem pequenininho mesmo, só pra facilitar na hora de colocar o viés. E o viés é aquela tirinha que eu cortei no começo com 4 centímetros de largura. Então, agora, eu vou posicionar ela da seguinte forma. Vou pegar o direito ali da minha tira, e vou posicionar no avesso da minha camisa, e venho alfinetando. Alfineto ali por todo esse comprimento aí, e vou lá na máquina reta passar uma costura de ponta a ponta. E assim fica depois de costurado. Agora, eu vou pegar ali uma tesourinha e fazer um pique ali no centro, pra poder facilitar agora, na hora de dar esse acabamento final, sem ficar repuxando. Então, agora, eu dobro duas vezes, como vocês estão vendo, fazendo um viés, para dar esse acabamento aí final. Venho alfinetando, e vou lá na máquina passar uma costura bem rente ali embaixo, prendendo. Depois de costurado, pra ter um acabamento melhor ainda, eu vou dobrar aqui, ó. Vou colocar direito com direito, encontrando o centro ali certinho desse meu viés. E vou passar uma costurinha ali na diagonal, fazendo um biquinho, como vocês podem ver. Do outro lado, o acabamento fica bem melhor. E agora, vamos para a montagem das mangas. Então, eu vou pegar ali a minha manga com a minha cava, coloco direito com direito, mas prestando atenção que a manga tem que estar proporcional. Então, ali a parte da frente, ela fica virada ali com o pique da manga, e a parte traseira vai ficar com o lado daquela abertura. Então, agora, eu posiciono ali certinho, alfinetando ponta com ponta. Faço isso dos dois lados. E venho agora espalhando essa minha manga por essa minha cava. Vocês vão ver que bate certinho, tá? E tudo alfinetado, agora eu vou lá na máquina e passo uma costura reta e outra na overlock, já dando o acabamento. Agora, com a manga colocada, eu vou fazer um acabamento ali também de pês-ponto, pra ficar mais bem assentadinha. Então, toda essa costura eu jogo para o lado de dentro do corpinho, e novamente vou lá na máquina e passo um pês-ponto de meio centímetro ali. Isso fica com a manga bem mais assentadinha, fica bem mais bonito. Então, agora, eu vou fechar as laterais. Coloco ali, direito com direito, ou nas minhas duas costuras da cava, pra ficar bem alinhadinho. E vou lá passar uma costura reta, pegando ali de fora a fora, e já dando o acabamento na overlock. E agora, vamos para a montagem dos punhos. Então, eu pego ali as minhas quatro partes dos punhos, coloco ali direito com direito, e vou passar uma costura agora em cima e nas laterais. E ali, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá no colarinho, virando ali um centímetro para cima, para facilitar depois na hora da montagem. Então, eu viro um centímetro, venho vincando com a unha, e vou lá na máquina reta passar uma costura ali, em toda essa volta, menos na parte de baixo. Depois de costurado, eu tirei aqui os biquinhos, tirei esse excesso das pontas, e vou desvirar. E depois de desvirar, agora, nós vamos fazer a montagem lá no punho da camisa. E isso eu faço da seguinte forma, eu vou pegar aqui a minha camisa pelo lado avesso, vou posicionar ali aquela parte mais comprida do meu punho, onde eu não dobrei. Coloco ela ali pontinha, ponta com ponta, alfinetando os dois lados. E agora, eu venho distribuindo a boca da minha manga ali no meu punho. Então, aqui eu começo pegando pelo lado referente à minha frente da camisa, e venho alfinetando certinho. E vocês vão ver que lá no final, vai ficar sobrando um pouco da boca da manga. Porque é esse pedacinho que está sobrando, nós vamos fazer uma prega mesmo, que normalmente tem essa prega, como tinha na camisa que eu mostrei pra vocês. Então, agora, eu faço ali uma preguinha, jogando essa abertura para o lado de fora, alfineto, e vou lá na máquina reta passar uma costura, prendendo toda essa parte ali do meu punho. Vocês só precisam observar que na hora de fazer a outra manga, vocês precisam posicionar a prega pro mesmo lado pra ficar igual, tá? Então, depois de costurado, eu viro a minha camisa pelo lado direito, para agora dar o acabamento final. E como eu já deixei aquele um centímetro virado para cima, agora ali já fica com o acabamento posicionado certinho, como vocês podem ver aí. E como eu falei pra vocês, prestem atenção nas pregas, tá? Olha, as minhas duas pregas ficaram para o lado de fora, e é assim que precisa ficar. Então, agora, eu venho alfinetando ali esse acabamento que já tá virado para dentro, para ir lá na máquina reta passar uma costura. Como vocês podem observar, o fato de deixar esse um centímetro já virado na hora de costurar, facilita muito agora na hora da montagem, já fica bem certinho, fica mais alinhado. E assim eu faço a minha costura. Eu venho costurando ali embaixo, bem rente, fechando o meu punho, prendendo ele ali certinho na minha camisa. Chegando ali no final, eu viro, e dou aproximadamente mais uns dois, três pontinhos ali. Viro novamente, e sigo passando uma outra costura paralela a essa de meio centímetro de margem. Desta forma, eu chego lá no início novamente, e sigo agora costurando também toda essa parte de cima, deixando os mesmos meio centímetro de largura. Então, gente, essa parte, somente nessa parte de baixo que fica essa costura dupla. Em toda a volta ali do meu punho, eu deixo apenas uma costura meio centímetro de distância ali da margem. Agora, já finalizando a camisa, eu vou fazer a barra dobrando duas vezes ali, duas dobrinhas de um centímetro. Venho alfinetando ali de fora a fora, pra facilitar, principalmente porque ela tem um corte meio curvo. Venho alfinetando, e depois vou lá na máquina reta passar uma costura bem rente ali embaixo. E assim fica a barra bem feitinha, bem acabada. E agora, para finalizar mesmo, só falta colocar os botões e fazer as casinhas. Então, ali, eu faço o seguinte. Eu viro minha camisa com o lado das costas pra cima, e ali na minha manga, eu vou pegar o lado de cima ali, que é onde eu vou fazer a casinha. Então, eu vou fazer uma casinha ali deitada, bem no meio, e o mesmo processo eu faço lá no outro punho também. Pego ali na parte de cima, e embaixo, no caso, vai ser o botão. E faço ali uma casinha deitada. Lá no meu colarinho, eu também faço uma casinha deitada ali no centro, e o restante das casinhas que eu vou distribuir ali, serão em pé. Eu coloquei cinco casinhas ali, abri elas, e agora eu vou sobrepor ali, vou fechar esse meu transpasse certinho. Vou pegar uma caneta, e vou fazer ali um pontinho, bem no meio ali da minha casinha, pra sair lá do outro lado, e assim eu saber onde eu preciso pregar os botões. Os botões eu prego a mão mesmo, normalmente, e é isso, gente, a camisa está pronta, bem simples e fácil, fica uma gracinha. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, beijos e até o próximo!